O juventudista é diferente. Não digo melhor, pois é subjetivo e até prosunçoso dizer isso. Mas sim, é diferente. Diferente porque, para começo de conversa, ele é do interior, de um dos estados mais peculiares do país. Apenas isso já seria suficiente para lhe agraciar com as singularidades boas e até mesmo más. Mas de alguém que é oriundo de uma cultura tão única, ele é diferente. Também porque não torce para um clube de grande apelo popular e midiático. Não torce para um clube que arrebanha milhões Brasil afora. Pelo contrário, ele, o clube, se posiciona como uma espécie de via alternativa junto a alguns outros poucos pares numa aldeia que é dominada por dois gigantes. Ele é um Davi no mundo de Golias. Ele é diferente porque vai ao estádio sabendo que vai, muito provavelmente, encontrar as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Pessoas que, certamente, não sabem todos os seus nomes, mas se consideram, de certa forma, família. É diferente, pois não conta com somas astronômicas que lhe permitam sonhar com grandes contratações. investiço conhece a ginástica, que é necessária para trazer nomes que possam vestir seu manto. E sabe que nestes, às vezes até desconhecidos, é que terá de depositar sua confiança e esperança. É diferente porque não viu muitos títulos de expressão. Não. Ele viu, sim, muita e muita dificuldade. Ele se viu sem série definida há poucos anos atrás. Ele se viu tendo de jogar a la muerte. Muitas competições locais despidas de todo glamour para ter o que jogar na temporada seguinte. Ele viu insucessos muito deles. Derramou lágrimas que muitos não aguentariam derramar. Ele é diferente porque foi nascido e criado na dificuldade, porque soube lidar com ela. Ok. Ele não é um estoico ao extremo. Ele sofre com isso. Ele pensou em desistir uma, duas, diversas vezes. Ele pensou em jogar a toalha quando tudo parecia dar errado. Ele tem uma vocação para a corneta, que poucos têm. Ele tem até uma espécie de humor autodepreciativo, bastante peculiar. Mas ele, o juventudista, por mais desacordoçoado que esteja, não consegue largar, por mais que diga o que fará. Ele não joga a toalha. Porque mais que assim ameaça fazer, porque ele sabe quantas vezes provoca o impossível. Talvez não seja tão impossível assim. Que o improvável existe, sim, mas que pode ser superado. Ele sabe disso, porque viveu isso. Ele viu muita coisa dar errado. Ele viu muita coisa ruim. Mas ele viu e viveu momentos de alegria, que talvez nem todos os seguidores do velho esporte bretão tiveram ou terão a oportunidade de viver. E esta alegria pode não ter sido devido a um grande título. Repito, ele tem poucos. Suas alegrias são mais simples. Um acesso, uma vitória emblemática, uma fuga de rebaixamento. Mas essa simplicidade não mitiga nem de longe o êxtase que é atingido diante de sua conquista. O juventudista é feito no gol do Zulu contra Londrina. Do gaúchão de 1998, da série B de 1994, da Copa do Brasil de 1999, dos grandes times que o precederam nas décadas anteriores. De seus fundadores em 1913, da vitória contra o Corinthians na quinta-feira. É feito também de seus insucessos. Claro que sim. Essas cicatrizes ele não esconde. Elas lhe tornaram mais forte. Ele é diferente porque ele sabe que faz parte do clube. Ele sabe que a presença e a participação dele é, sim, importante. Quando não se tem tantos assim engrossando fileiras, lado a lado, se potencializa a importância de cada um. Ele sabe disso. Ele vive isso intensamente. O juventudista é diferente. O juventudista é único. Por quê? O esporte clube de juventude é diferente. O esporte clube de juventude é único. Não melhor, pois é subjetivo e até presunçoso de ser isso. Mas é diferente. É único. Com esse texto de Francisco Michelin, estamos colocando no ar. Agora, o aquece esportivo. Para hoje, quem sabe, o juventude conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, não consegui dormir de noite. Adrenalina muito alta. Já acabamos de chegar aqui no estádio. Tem uma galera bem legal aqui. Devemos estar uns 20, 30 torcedores, né? Eu até pensei que não vinha tanta gente assim, porque é muito longe, né? A expectativa é grande. Eu já vi em 2016, no Castelão, aquele acesso da Série C para a Série B. E eu acho que hoje vai dar. Estou com expectativa. Claro que é futebol, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu tenho confiança no grupo do Juventude. Cara, é um momento muito importante para a gente. O jogo mais importante do ano. E toda a torcida aí nossa. Nós que estamos aqui de fora. O que a gente puder estar ajudando o pessoal, motivando aí. Para que a gente possa conquistar o nosso grande objetivo. A gente vai estar junto. E realmente a expectativa é muito alta. E no nome de Jesus aí vai dar tudo certo para a gente subir. E está o objetivo cumprido. E chegar com festa lá em Caxias. Torcedor Alve Verde. Estou olhando para você. No seu olho. Eu sei. Está ansioso. Está nervoso. Não conseguiu dormir. Vem de resultados de empates. Podia ter vencido aquele jogo. Não conseguiu. A gente sabe. Foram oito zebras. Nove. Foram zebras mesmo. Jogos ruins. Não. O time tentou. Tentou. Não conseguiu. Mas. A equipe Alve Verde. Já foi. Para Fortaleza. Em 2016. E empatou com Fortaleza. Em 1x1. E conquistou o acesso na época. Da C para B. Coube ao destino. 2023. Retornar ao Ceará. A Fortaleza de Ceará. E assim. Quem sabe. Conquistar o acesso. O torcedor Alve Verde. Sabe muito bem. Que este ano. Estava difícil. No cauchão. Foi aquilo. Na Copa Brasil. Eliminado. Para o São Luís. Claro. Com todo respeito. Mas em uma fase. Inicial. Na Série B. Iniciou. Muito mal. Muito mal. E aí. Chegou o Thiago Carpini. E conseguiu. Levar a equipe. Brigar para o acesso. É pouca coisa. Não. A gente sabe. Que não é pouca coisa. E agora. Vamos iniciar. A nossa. Jornada. Esportiva. No comando. De José Santos. Para quem sabe. Narrar o acesso. Conquistando o acesso. Estaremos junto. Torcedor. Na Praça Dante Alighieri. Ou no Alfredo Giacone. É tarde de Série B. Sábado. 25 de novembro. De 2023. Pode se tornar. Mais uma data histórica. Na vida do juventude. Chegamos. Em uma semana. Que até parece ser. De mata-mata. Pois bem. Meus amigos. Penso. E acredito. Que é. Mata-mata. Ou de outra forma. Simplesmente. Mata. Porque diferente. Dos jogos anteriores. O campeonato. Brasileiro. Série B. Termina. Neste sábado. Na bela. Fortaleza. Ceará. Nordeste. Brasileiro. No sábado anterior. Após uma semana. Extremamente exaustiva. Pois o juventude. Enfrentou o ABC. Na terça-feira. Chegando em Caxias do Sul. Na quinta-feira. Com pouco. Ou nada. De tempo. Para treinar. E já no final de semana. Em um duelo. Muito difícil. Contra a tradicional. Macaca. Com um campo. Pesado. E encharcado. Posteriormente. A um temporal. Que assolou a cidade. Fazendo com que o prefeito. Decretasse estado de emergência. É bem verdade. Que o juventude. Não fez uma boa apresentação. Entretanto. Penso. Que há o desconto. Em razão. De todos os acontecimentos. Que cercaram a partida. Atingimos. A semana. Mais decisiva. E importante. Do ano. Para o clube. Coração. De todos os torcedores. A mil. Semana. Daquelas. Intermináveis. De ansiedade. E sem dormir direito. Dentro de campo. Mistérios. E mais mistérios. Cercam o duelo. Incentivos financeiros. De um lado. E também de outro. Porém. O que o esmeraldino. Tem que ter em mente. É que o papo. Depende. Exclusivamente. De suas forças. E penso. Com todo o respeito. Ao adversário. Não será tão difícil assim. Porque o juventude. É o melhor visitante. Ou. O mais indigesto. Nesta tarde. No estádio. O presidente Vargas. Enfrentará. O vozão. Que decepcionou. Na competição. É uma final. Para o clube. De Caxias do Sul. E deve ser levado. Exatamente. Desta forma. Porque. Como já mencionei. Anteriormente. Desta feita. Não existirá. O próximo jogo. A próxima partida. Como recuperação. Este campeonato brasileiro. Da série B. Acredito. Que ficará marcado. Como o mais disputado. Dos últimos tempos. Quebrando. Diversos paradigmas. Fazendo com que. Pontos corridos. Não seja. Tão. Sem graça. Assim. Última rodada. Última corrida. Último carrinho. Do ano. Porém. Pode ser. O pontapé. Inicial. Para um 2024. Na elite. Do futebol brasileiro. O que convenhamos. Não seria. Nenhuma novidade. Para o Esmeraldino. Porque até. 2022. Estava lá. E em 2024. Esperamos. E aguardamos. Ansiosamente. Esse acesso nacional. Olha ali. O Eric Farias. Brigou. O juiz disse que não faz nada. Segue o jogo. Domina ali. O João Vitor. Fez a meia lua. Para cima do jogador. Quebra o Juventude. Briga também. O atleta da equipe. É o Viver de Matheus Vargas. Ele roubou a bola. Chutou. Largou. Matheus. Está na rede. Não. De novo. Não. Não. Está na rede. Está na rede. Está na rede. Está na rede. É o Viver de Matheus Vargas. 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 Na jogada do Matheus Vargas. Ele vinha insistindo. Desde os primeiros minutos. Matheus Vargas chutava. Matheus Vargas tentava. E o Erick Farias como centroavante. Que o Thiago Carpini disse. Ele é centroavante. Matheus Vargas chutou. E o Erick Farias não deixou mais de Farias. Ele fez. Erick Farias. Balançou. Estremeceu a rede do vazão. Está tudo igual no presidente Vargas. Um Ceará. Um Juventude José Demir Teodoro. Tudo começou com o Matheus Vargas. Que a gente vinha fazendo observações dele. Ele que não estava muito bem na partida. Embora com boa disposição. Ele roubou uma bola limpa. Aqui no lado esquerdo. E foi com ela. Chutou forte. Aí o goleiro foi pegar essa bola. A bola deu no peito dele. E ele catou vento. Aí a bola sobrou para o Erick Farias. Que estava lá. E essa ali até é o Farias. Mas quem fez foi o Erick. E é um a um. Erick Farias está marcando o seu segundo gol. Na Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude tem 40 gols na competição. Já o Ceará está levando o seu 43º gol. O Juventude está na quinta colocação. Com 63 pontos. Vai dar uma boa animada no time do Juventude. Porque essa jogada no final do primeiro tempo. Muito interessante. Porque foi uma pressão no pé. No pé de ferro. Que o pessoal diz. Tomada a bola. Vencida a jogada. Um gol bonito. Um gol de oportunismo. E o Juventude empata o jogo ainda no primeiro tempo. Vamos agora com imagens da mancha verde. Quando o Juventude fez o gol de 1 a 0. Vamos conferir. Ou aliás o gol de empate. Juventude! Rouba a equipe do Juventude ali com o Vini Paulista. Vini Paulista entregando para a Jadson. Vamos lá Juventude agora o segundo gol. Lá vai o Jadson. Vai invadiar. Chutou. Bateu. Está na rede! Gol do Juventude! Jadson! 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 Depois de um pênalti que o Juventude conseguiu a anulação num contra-ataque. Jadson! Jadson! E quase que ele invadiu a área. Mas da entrada da grande área ele disse. É comigo que vai sair o acesso. Um chutaço da entrada da grande área. No cantinho do goleiro André Luiz. Balançou e estremeceu a rede do Vozão! Vira, 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 vira que é muito mais gostoso. O Juventude está na frente. Série A! Série A! O Juventude está voltando! Zé! Jadson! Aquele que lá contra o ABC foi criticado por cometer uma falta e ser expulso. Aí ficou a sensação e a cobrança. Jadson, agora lá no Ceará é contigo. E isso eu vi lá dentro do Juventude. E ele disse. É eu que tenho que resolver agora. Meus senhores! Pois isso se consumou. O Jadson, ainda falta terminar o jogo. Mas o Jadson recebeu uma bola. O Juventude ganhou no meio de campo. Ele partiu em velocidade. Dois jogadores do Juventude partiram juntos. Foram atraindo a marcação. Olhavam para os jogadores que estavam livres. Enquanto isso, o Jadson ia levando a bola. Quando perceberam, ele já estava lá dentro. Aí não deu mais tempo. O Jadson não passou para ninguém. E chutou essa bola. Bateu nas pernas de um jogador do Ceará. E enganou o goleiro. Entrou no cantinho. Dois a um. É o jogo. É o jogo da emoção. E o gol da subida. Jadson, que está marcando o seu segundo gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O quadragésimo primeiro gol do Juventude na competição. Já o Ceará está levando o seu gol de número 44. Juventude, que está na segunda colocação com 65 pontos. Está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Pode estar aí o gol da classificação do Juventude para a Série A. Pode estar aí, estou dizendo. Porque tudo é previsível ou tudo é imprevisível. O Juventude está preparado para ir para a Série A. Mas tem que continuar com esse volume de jogo e nessa pressão para que consiga manter esses dois a um de virada e com dez jogadores. É histórico. É uma virada histórica que está acontecendo nesse sábado à tarde, 25 de novembro de 2023. Olha a equipe do Juventude ali com o Mandaca. Vai pintar o terceiro gol. Quem sabe agora? Invadiu a Gandjara. Parou, pisou. Vai pintar cruzamento. Vai pintar o terceiro. Matheus está na rede! Gol da Juventude! E é o gol! E é o gol do acesso, torcedor! 3 a 1 para a equipe do Juventude. E mais uma roubada de bola. O Mandaca invadiu a área. Ele parou. Ele pisou. Ele disse. Vai, garotinho Juan. Vai, garotinho Juan. Faz o gol e sobe com o teu time, Juan. Juan balançou. Juan estremeceu a cidade de Caxias do Sul. Agora está 1 para o Ceará. Está 3. Está 3 para o Juventude. É trilegal. É trimassa. O Juventude está de volta, Zé Teodoro! Meus senhores, vocês querem assistir uma aula de um contra-ataque? Peguem esse recorte e guardem para a vida eterna. Uma jogada que o Mandaca pegou essa bola no meio de campo. A bola correu. O Mandaca correu atrás. O jogador do Ceará fez a proteção. O Mandaca deu um corta-luz nele e saltou do outro lado. E aí ele tomou conta da bola. Chegou dentro da área. Não tinha ângulo. Puxou para a perna direita. Puxou para a perna esquerda. Parou. Ameaçou. Lá no cantinho, no lado esquerdo, vinha o garoto Juan. Aí o que o Mandaca fez? Rolou essa bola. Mas só isso não era suficiente. Aí entra o complemento dessa aula. O Juan dá um toquezinho. Desvia o goleiro no canto. E o Juventude faz os três a um. Três a um para o Juventude. Tem carreata amanhã aqui em Caxias. Juan está marcando o seu segundo gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O quadragésimo segundo gol do Juventude na competição. Já o Ceará está levando o seu quadragésimo quinto gol. Juventude em segundo lugar com 65 pontos. Está voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. No futebol tudo é possível. Mas no futebol nem tudo é provável. No futebol o impossível vira possível a qualquer momento. Essa é a mágica do futebol. Essa é a alegria. Essa é a diferença. Por isso que tantas e tantas pessoas são apaixonadas por futebol. Por isso que ele é o esporte mais impressionante, mais gostoso e mais popular aqui no Brasil. Porque hoje havia uma probabilidade. Até nós estávamos aqui comentando com tristeza. Porque nós estávamos vendo algumas jogadas ou algumas arbitrariedades que o juiz estava cometendo juntamente com a sua equipe de VAR e que nós não estávamos concordando. Mas daqui a pouco, o Juventude colocou a bola no chão. O Juventude colocou a bola no pé. E o Juventude fez o que um time de Série A deve fazer. Ah, Ivan, acho que sim. A expectativa é. A esperança é. E agora só faltam dois minutos. Perdão. No menos de dez minutos, Eteodoro. No início da jornada você dizia que faltavam duas horas. O Juventude está lá. Arrisco a dizer. Eu não esqueço que o Jô falou, Jô. Se faltavam duas horas e trinta minutos. Faltavam duas horas. Uma hora e meia. Uma hora. Intervalo. Intervalo. E agora, aos quarenta e dois minutos, o Juventude está ganhando de virada com um atleta a menos. Injustamente. Juventude três. Ceará também um, Jô. Aqui agora eu vou mostrar uma imagem aqui da praça, aqui na catedral. Mostrando o movimento do evento de Natal, tá? Então, vai ter esse evento. Então, a recomendação da polícia, a orientação para os torços da Juventude celebrarem em frente ao estádio Alfredo Jacone. Pediu a bola. Não tem dinheiro. Pediu a bola. Terminou! O Juventude está de volta, meus amigos! O Juventude, desde 1913! O Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro! O Juventude está de volta ao seu lugar! O Juventude é a elite do futebol brasileiro em 2024! E agora, Ivan Esgaraboto, é tudo contigo! As informações, a transmissão, é tudo contigo, Ivan Esgaraboto! A festa Jaconeira em Caxias do Sul! Quando são sete horas mais dez minutos, Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu pelo placar de 3x1. E nós estamos nos deslocando para o estádio Alfredo Jacone. Pois é, torcedor! Foi difícil! O início de campeonato, complicadíssimo! Teve que, no início, sofrer tanto! Ficar ali na zona de rebaixamento, para mudar de comando técnico, quando assumiu Tchau Carpini. Aí, mudou tudo! Mudou tudo mesmo! O Juventude mudou de postura, trouxe contrações, teve a saída de Rodrigo Rodrigues, mas contratou o Gabriel Talhari, tinha um neném na equipe, que na reta final acabou se lesionando. lesionaram o neném. Mas, uma equipe que, nos últimos sete jogos, não conseguia vencer, ah, meus amigos, agora o Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, nem sufoco! Faltava muito pouco! Muito pouco! Juventude, agora, é Série A em 2024, e lá estaremos acompanhando o time Juventude na primeira divisão, no estádio Alfredo Jacone, uma grande festa da torcida Mancha Verde e os torcedores Alve Verdes. Vou mostrar agora imagens. Agora imagens da torcida Alve Verde, uma grande festa, foguetório. Vocês podem reparar aqui, essa enorme festa, o público está se juntando, celebrando o acesso, a Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Uma grande festa em frente ao estádio Alfredo Jacone, a torcida que canta, canta, sofreu tanto e agora celebra este grande momento quando conquistou o segundo lugar da Série B do Brasileirão. Vamos para imagens. A festa da Mancha Verde, a torcida cantando, muita gente celebrando. O hino do Juventude é entoado agora. O hino do Juventude é entoado agora. Aí está o hino do Juventude sendo cantado pela torcida Alve Verde, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma grande festa, dali papo, dali papo, e mais foguetório aqui no Jacone. Aqui na festa, a celebração da torcida Alve Verde. A gente pode ver aqui muita festa do torcedor. Pessoal celebrando este momento com massa verde. A gente pode voltar aqui à festa da torcida verde, celebrando este momento muito especial. Roda especial. Antes de cantar o hino Alve Verde. Aqui, então, a emoção da torcida Alve Verde está celebrando bastante. Neste momento tão difícil. Vamos mostrar imagens. Aí mostra imagens da torcida Alve Verde celebrando este grande momento da vitória esmeraldina ao vencer o Ceará pelo placar de 3x1. Uma campanha brilhante e põe brilhante nisso. E, pessoal, o pessoal verde, compareça ao estádio Alfredo Jacone. É uma grande festa aqui celebrando este momento. Não vá à Praça Dante Aliveire, pois há um evento de Natal. Celebrando o torcedor aqui ao estádio Alfredo Jacone. Enquanto isso, a torcida vai cantando este acesso à Série A 2024. Vamos continuar assistindo esta grande festa que imaginou com quase absoluta exclusividade. E aqui estamos ao vivo. Galera, a torcida fazendo uma grande festa. Antes eu fui abraçado. Não sei que lembraçou, deve ser algum conhecido aqui. Para vocês verem, a grande festa e a alegria Alve Verde neste momento. quando o clube está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi batalhado. Foram 38 rodadas na Série A. E a instituição que lutava por ser baixada agora está na Série A. E aí eu vou mostrando as imagens da torcida Alve Verde que vai chegando, se aglomerando para celebrar este grande momento que você está vendo ao vivo aqui. Então, galera, aí são imagens da torcida Alve Verde. Celebrando este grande momento, vamos mudar um pouco de ângulo aqui dessa festa da torcida Alve Verde em grande número. agora a torcida está relembrando as conquistas como foi a de 94 da Série B quando foi campeão um gol de Julinho Ele, o Julinho que falou antes da nossa cobertura também relembrando o gauchão de 98 quando foi campeão invicto no Beira Rio sobre o Internacional em 99 a equipe Esmeraldina que conquistou o título ao empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro mas havia vencido no Jacone por 2x1 gols de Fernando Rec e também o Márcio Mexerica Juventude que em 2021 havia conquistado o acesso à Série A com o gol de Renato Cajá lá no Brinco Tchou da Princesa em Campinas e agora o Juventude é Série A meu irmão não tem pra ninguém não tem pra ninguém é Juventude na Série A do Campo do Internacional hoje ao vencer a Maure daqui Maure você aqui parceira Maure Boa tarde e agora esse acesso à Série A Juventude parece que a gente levou uma surra mas estamos na Série A de novo Série A de novo início do campeonato difícil apanhou no começo mas depois Juventude acabou fixando esse acesso à Série A do Brasileiro hoje que sufoco de onde será o jogador menos chegou impedido mas Juventude está na Série A jogo um jogador a menos pênalti marcado anulado hoje foi pra cardíaco gente mas estamos na Série A de novo isso que importa e celebrando aqui na torcida no Jacone valeu Maure que lembra parabéns Maure tu é até uma parcerona sempre está com a gente em nossas transmissões aqui participando então é um dos torcedores centenas de torcedores estão vibrando este momento especial Juventude está de volta à Série A do Brasileiro eu estou aqui na Pinheiro Machado indo em direção a Top Down e há uma início de carreata da torcida Alviverde pra celebrar este grande momento do acesso ao clube Esmeraldino eu estou aqui mostrando imagens da Sinembu da torcida Alviverde já celebrando este momento e também da Visconde Pelotas a polícia também está aqui na aos arredores já que a Sinembu está fechada devido um evento natalino então aqui eu estou mostrando imagens da carreata Alviverde celebrando este momento do acesso do clube à Série A aqui ó a imagem da torcida celebrando este momento fazendo a grande festa dessa carreata aqui na Pinheiro Machado a Sinembu está assim trancada mas a Pinheiro Machado aí no torcida verde aí a Pinheiro Machado está liberada para a festa Alviverde muito buzinaço muita participação da torcida esmeraldina que hoje conquistou esse acesso suado então a gente mostrou aqui as imagens dessa início de carreata já que a Sinembu está trancada devido a esse evento natalino no Manhabosco em frente à Catedral mas torcedor celebre este momento tanto no estádio Alfredo Giacone como aqui na Pinheiro Machado também com a Viscontorce então essa informação dessa carreata muito buzinaço na Pinheiro Machado Zé antes de que você saia e nós acabamos de já está ali instalado nós estamos aumentando e melhorando inclusive todos os recursos das nossas transmissões para o ano que vem se nós já conseguimos atingir esse patamar no ano que vem tecnicamente o modelo de sustentação das coberturas terá uma rádio onde a gente vai transmitir para uma rádio e essa rádio vai distribuir para onde você quiser ou seja é a rádio que vai distribuir para o YouTube é a rádio que vai transmitir vai levar a imagem e o áudio para as mídias sociais que estão aí hoje disponíveis então já estamos com esse equipamento todo em teste e na primeira no primeiro jogo do ano que vem na Obrispares nós já estaríamos cobrindo isso de uma forma diferente precisamos sim que a você que gostou dos nossos das nossas transmissões você que se junte a nós porque nós precisamos também de pessoas que nos apoiem enfim é um projeto de mais um veículo de comunicação em Caxias do Sul transmitindo eventos esportivos não vai fazer apenas eventos esportivos porque nós podemos mais mas o veículo vem para alicerçar essa forma moderna de você fazer coberturas esportivas então Nobrespares teremos inclusive novidade e provavelmente você que já gostou da gente vai gostar ainda mais no ano que vem estou colocando um ponto final da nossa cobertura esportiva de 2023 nos vemos em 2024 um projeto novo reformulado mas com certeza com a qualidade e credibilidade dessa equipe um grande abraço um grande 2024 feliz natal um ano novo tchau tchau